Vem, vem, chegue! Vem cá, Amanda, você sempre sonhou em ser médica, me conta. Sempre sonhei em ser médica. Na verdade, sou a primeira pessoa a ter um diploma na minha família. Olha! E o meu vizinho, ele era médico e ele tinha um hospital. Eu morava numa cidade do interior, bem pequenininha, 7 mil habitantes. E aí ele sempre ia pro hospital e me levava junto. Então eu falava assim, gente, eu quero cuidar de pessoas. Eu não sabia ainda o que era a profissão médica, mas eu falava assim, eu quero cuidar de pessoas. Então eu era pequenininha, ia lá no hospital, ficava sentada, conversando com a galera. Enquanto eu tava esperando lá, o pessoal sangrando, o pessoal esperando pra receber um ponto, um atendimento. E eu lá de boa, do tipo assim, aí, tudo bem? Conta pra criança, né? Eu queria ser médica também, sabia? Sério? Mas eu só queria, que eu achava bonito. Porque quando eu fui pro segundo grau, eu fui... Porque na verdade, minha mãe fala que eu queria você muitas coisas. Eu queria ser médica, depois eu falava que eu queria ser atriz da Globo. Bem específica, da Globo. E aí, tipo assim, só que quando foi o segundo grau, eu achei que realmente eu queria fazer a área da saúde. E fui fazer enfermagem, que geralmente todo mundo fazia técnico em enfermagem no segundo grau. E minha primeira aula de anatomia, eu quase vomitei. Tendo que pegar ossos, as coisas assim. Sabe o que é isso? O que é que é isso? De verdade? 200 nomes, estruturas uma do lado da outra. A aula de anatomia, pra... Nossa, pra quem é da área da saúde, aula de anatomia, eu vou falar pra vocês, hein? É difícil. É difícil. É muito difícil mesmo. É muito. Eu não gostei, não deu certo. Porque é muito nome, estruturas, né? Uma do lado da outra já muda totalmente. E eu fiquei com nojo, umas coisas assim, tipo assim. Todo mundo fala, não. Eu falei, mas isso é de verdade? É o osso de verdade? É. Não, mas tá tudo limpinho. Eu falei, mas eu não consigo encostar, ficar com nojo. Eu falei, não é pra mim isso, né? E, enfim. Eu sou apaixonada, assim. Então, desde criança, eu falava assim, eu quero ser... Eu quero cuidar de pessoas. Essa sempre foi a minha missão. Eu falo que, independente de eu entrar no programa, depois que eu sair, a minha missão continua sendo a mesma. Que é cuidar de pessoas. Então, eu amo a minha profissão. Eu amo mesmo. Eu sou extremamente realizada. Eu, durante a minha trajetória, eu trabalhei na pandemia. E eu encarei muito isso como um propósito. Eu falava assim, cara, eu não batalhei tanto. Porque eu nunca fui uma pessoa que passou de primeira na faculdade. Eu sou aquelas pessoas que precisaram ralar mesmo. Então, eu ganhava bolsa em cursinho. Precisava ralar pra passar. Tentava só estadual e pública. Porque minha família não tinha condições. É muito caro, né? É muito caro. É muito caro. Então, assim, eu tentava, tentava. Aí, ficava em primeiro lugar no cursinho, na bolsa. Ganhava bolsa do cursinho. Mas, aí, chegava no vestibular e não passava. Então, eu gerava aquela frustração, assim. Você falava assim, poxa, tipo assim, por que eu fico em primeiro no cursinho e, de repente, não passo? E aí, eu batalhei, batalhei. Até que passei também numa faculdade particular. E não consegui financiamento. Na época, não tinha financiamento. Aí, continuei. E eu fazia faculdade particular. Por quê? Porque o pessoal do meu cursinho, ele pagava a minha inscrição. Porque se você passasse numa particular, eles te davam mais um desconto na bolsa. Assim, te dava uma bolsa maior. Então, eu passei. Pensa só também. Foi uma frustração. Eu confesso. Eu passei. E, tipo, todo mundo, nossa, vai ser médico. E eu, assim, tipo, então, minha família não tem dinheiro pra pagar, não. Então, você se sentiu ajudada. Então, assim, eu passei. Mas, assim, estamos nós de novo no cursinho de novo. E aí, eu continuei fazendo cursinho. Até que consegui passar. E aí, tinha financiamento 100%. Eu só consegui. Eu falo que eu sou uma das pessoas que... Eu só me formei por causa do financiamento estudantil. Eu consegui financiamento de 100%. E isso, assim, foi fundamental. Porque se não fosse isso, eu não teria cursado. Minha família não tinha condições. Então, foi um divisor de águas na minha vida, assim. E você morou em República na época da faculdade, né? Minha irmã... Eu morei com tanta gente. Porque, assim, eu não moro com os meus pais desde os 14 anos. Nossa, que gente! Porque a gente morava nessa cidade que era bem pequenininha. Né? Chamada Douradina, no interior do Paraná. E aí, pra estudar, eu sempre comecei a estudar em cidades maiores, assim, né? Que tinham, às vezes, uma estrutura. Exato, uma estrutura um pouco maior, né? E aí, eu... E aí, eu sempre morei em outras cidades e sempre morei com pessoas. Então, eu morava com tanta gente que vocês não fazem ideia. Eu procurava, assim... Às vezes, eu precisava de vídeo de apartamento. Aí, uma pessoa que morava comigo, às vezes, passava no vestibular, mudava de cidade. Eu abri os classificados, assim. Abri os classificados e falava, assim... Procurava a primeira pessoa que tava precisando de moradia pra morar comigo. A gente, o pessoal anunciava que tava precisando de vídeo de apartamento? Sim! Que isso, gente! Grupos no Facebook, grupos em vários lugares. E eu procurava. Então, assim, já cheguei... Quando eu morei em Salvador, eu morei em Salvador com a minha família. Mudou pra Bahia, em frente de Santana. E aí, quando eu fui morar em Salvador, eu lembro que eu dividi uma kitnet com quatro pessoas. Então, era assim, a gente revezava. Dormia duas na cama, duas no sofá. E a gente ia revezando. E... Mas eu falo que eu não me arrependo, sabe? Foi uma vida, assim, que eu acho que tudo fez parte pra... De dar construção da pessoa que eu sou hoje, sabe? Com certeza. E hoje eu vejo também, olhando pra trás, eu vejo que tudo também foi uma construção pra o que eu vivi no programa, né? Então, assim, pra situações que às vezes incomodavam algumas pessoas no programa, nas situações que eu já tinha vivido antes. Então... Você acha que morar em República ajudou em alguns perrengios, deu na casa? Muito, 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 muito. Porque eu morei com muitas pessoas, com diversos cursos, diversas áreas. E o motivo principal era financeiro. Só que isso faz com que você aprenda a lidar com os problemas dos outros. A você ser empática, a você respeitar o espaço do outro, a você não concordar com algumas situações, mas você saber que amanhã você vai encontrar a pessoa, que você precisa da pessoa também. E você pode passar também por uma situação, né? Exatamente, exato. E tá precisando também de ajuda. E eu acho que no programa, uma das coisas que foi, assim... Eu vejo que se a Amanda tivesse entrado no programa antes da pandemia, talvez ela não tivesse tanta resiliência como ela teve no programa. Enfim, chame! Ela chegou com muito entretenimento Nesse é o VacaCast que está acontecendo.